Por essa, nem o futuro esperava Maneiro na voz, salado nordeste, pra muitos, ninguém É que bate maior castelo, quando me lembro dela Daquele diamante da princesa da favela Então volta amor, volta bebê Porque eu já tô morrendo de saudade de você Fico me quieta, com saudade de mim Mas eu sou boa louca e o meu pingue é assim O que fica na treta, morre na treta Se for sem espanar, tu não vem comer minha viseta Ovinho tu me quieta, com saudade de mim Mas eu sou boa louca e o meu pingue é assim O que fica na treta, morre na treta Se for sem espanato, não vem comer minha vinceta O que fica na pica, não fica na treta Se for sem espanato, não vem comer minha vinceta DJ Kavi traduziu Tá ligado? Explodiu É que Batman é o castelo Quando me lembro dela Daquele diamante da princesa da favela Então volta, amor Volta, bebê Porque eu já tô morrendo de saudade de você Tô me quieta com saudade de mim Mas eu sou boa louca e o meu pique é assim O que fica na treta, morre na treta Se for sem espanato, não vem comer minha vinceta O que fica na pica, não fica na treta Se for sem espanato, não vem comer minha vinceta O que fica na treta, morre na treta Se for sem espanato, não vem comer minha vinceta O que fica na pica, não fica na treta Se for sem espanato, não vem comer minha vinceta O que fica na pica, não vem comer minha vinceta O que fica na treta, morre na treta Se for sem espanato, não vem comer minha vinceta Dá o que fica, fica, fica na treta Se você explorar, tu não vai comer na você